Oi, oi turminha! E olha só as nossas surpresinhas de hoje no ônibus de atividade da Peppa! Uau! Pra abrir cada uma delas nós precisamos aceitar essas formas geométricas. Vocês sabem? Então vamos me ajudar! A mamãe da coelhinha Rebeca está dirigindo o ônibus. Alguém sabe o nome dela? Deixem aqui nos comentários. Vamos ligar o ônibus. E nós abrimos a primeira janela! É a Peppa! Aqui nós temos um círculo! E olha só a nossa surpresinha! É um ovo surpresa da Peppa Pig! O que vocês acham que tem aqui dentro? Algumas balinhas! Um adesivo da família Peppa Pig na praia! Uau! Parece que eles estão se divertindo! A mamãe, o papai, o Pig George e a Peppa! E aqui está a nossa surpresinha! É o Danny! O cão! O cachorrinho amiguinho da Peppa! Vão, 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 vão! Eu o adorei! Aqui nós temos um quadrado! E na segunda janela está o Pig George! O irmãozinho da Peppa! Uau! É a cabeça da Skye! Da Patrulha Canina! Olha só que linda! E parece que tem alguma coisa aqui dentro! Hum... Onde será que abre? Ah! Eu acho que é aqui! Uau! É a Doutora Brinquedos! Ela está com sua caderneta na mão! Ela cuida de todos os brinquedos! Eu gosto muito dela! E vocês? Aqui nós temos um triângulo! E na terceira janela... Está a ovelhinha Suzy! Uau! É o Marshall! Ele também é da Patrulha Canina! Mas ele é bombeiro! Olha só o chapéuzinho dele! E parece que também tem coisa aqui dentro! Uau! A cabeça dele abre! E nós temos um My Little Pony! Olha só! Ele é todo colorido! Parece um arco-íris! Que lindo! Aqui nós temos um pentágono! E esta é a última janelinha! Está aqui o cachorrinho Danny! Que nós tiramos aqui! Olha só que legal! O que será que ele trouxe para a gente? O que será que ele trouxe para a gente? Todo vermelho! Todo vermelho de bolinhas brancas está combinando com um lacinho! Quem aí gosta da Minnie? E aí E aí O que será que ele não Legenda Adriana Zanotto